Por que os vulcões ficam nas placas tectônicas? A maioria dos vulcões espalhados pelo planeta estão localizados nas bordas das placas tectônicas. Mas por que vulcões e placas tectônicas estão sempre associados? Há ninho para subir a superfície e escapar para a atmosfera. Dois grandes exemplos de vulcões localizados em bordas de placas tectônicas são o Monte Fuji no Japão, que fica no Anel de Fogo do Pacífico, e o Monte Etna, na Itália, na junção da placa africana e eurasiana. Mas muitos vulcões também se localizam em áreas onde não há uma clara fronteira entre as placas. Caso de muitos vulcões da Islândia e os vulcões do Havaí. São pontos quentes do manto da terra, onde o magma sobe à superfície através de fissuras da crosta. Há ainda os vulcões submarinos. Eles costumam surgir nas bordas das placas tectônicas em todas as partes do planeta. Assim como podem ser criados por atividade sísmica nas profundezas dos oceanos ou por pontos quentes no manto da terra, os chamados hotspots, responsáveis pela criação de muitas ilhas vulcânicas. Agora gostaríamos de saber a sua opinião, você acredita que a explosão de um super vulcão como o Yellowstone, nos Estados Unidos pode destruir a humanidade? Deixe o seu comentário abaixo. E para saber mais sobre os vulcões no Brasil, confere esse vídeo que está na tela. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Se você deseja colaborar com o crescimento do canal, o nosso Pix está na descrição. Um abraço a todos, e até o próximo vídeo.